Falar do teu amor Me constrange tanto, Senhor Pois tanto me amou Eu não merecia tanto amor Falar do teu amor Me constrange tanto, Senhor Pois tanto me amou Eu não merecia tanto amor Me ensinou a amar A poucos pelo ar Quando do meu irmão me importar Me ensinou sempre E amá-los mais que a mim E acima de tudo sempre amar E sermos um Pra sempre um E sermos um Pra sempre um Um só corpo Um só espírito Uma só fé É um só partismo, um só Deus e paz sobre todos, no meio de todos em todos E sermos um, pra sempre um Me ensinou a amar, a todos perdoar, quando do meu irmão me importar Me ensinou a servir, e amá-los mais que a mim, e acima de tudo sempre amar E sermos um, pra sempre um E sermos um, pra sempre um Um só corpo, um só espírito Uma só fé, um só partismo Um só Deus e paz sobre todos, no meio de todos em todos E sermos um, pra sempre um Um só corpo, um só espírito Uma só fé, um só partismo Um só Deus e paz sobre todos, no meio de todos em todos E sermos um, pra sempre um 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 E sermos um, pra sempre um